Eu acho, nem sempre achei, né, porque as pessoas amadurecem, que o nosso grau de evolução e as coisas com as quais nos importamos depende muito das pessoas que temos ao lado. Muitas vezes temos pessoas fúteis ao lado e não damos real valor ao que realmente importa, entende? Aí, com o passar do tempo, você vai conhecendo pessoas que têm essência, ao invés de sua aparência, ao invés de sua futilidade. E aí você vai vendo que tantas coisas que nós priorizávamos, hoje são titica, sabe? Não tem sentido. E tantas coisas que nós talvez desprezássemos, achássemos bobagem, nós vemos o quanto é essencial, o quanto as pessoas muitas vezes falam que é mimimi a necessidade alheia, a acessibilidade da casa mesmo. Eu sei que tem pessoas que falam assim, nossa, quanto mimimi... Meu, vocês não sabem a diferença que faz ter uma rampa para um cadeirante, certo? É tipo o direito de ir e vir, só isso. O direito básico de ir e vir, entendeu? Então, só convivendo mesmo, a gente mesmo morava em outro lugar, aí viemos para cá, enfrentamos muitos percalços desde então. Com o passar do tempo, a gente aprendeu a valorizar as mínimas coisas, certo? A gente aprendeu que nós podemos ser felizes apenas com o essencial. Tchau!